Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional, e eu sou criador do Método Agual Fácil Agentes Químicos. E hoje eu tenho um bate-papo aqui muito bacana com um aluno do Método Agual Fácil que dominou os agentes químicos e se destacou na higiene ocupacional. É isso mesmo. Eu vou bater um papo aqui com o Tiago Senra, que ele é engenheiro de segurança de trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora. E você sabe o que é o mais interessante? Um dos resultados que ele teve é que mesmo sendo um profissional, funcionário público, trabalhando em uma instituição pública, ele conseguiu dobrar a renda dele por meio do Método Agual Fácil Agentes Químicos. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui para bater um papo com a gente. Para começar, se apresenta um pouquinho aí, conta um pouquinho da sua história, quem é você, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Tiago, eu sou graduado em Engenharia Elétrica, com a minha pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Atualmente, eu ocupo o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora e também atuo com o período judicial aqui na região, tanto em período trabalhista quanto em período previdenciário. E, Tiago, uma das coisas que eu venho conversando com as pessoas aqui, e a gente busca saber, assim, que a gente, o Método Agual Fácil é um treinamento que eu falo que ajuda as pessoas a dominarem os agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área, né? E se destacar é ter reconhecimento profissional, mais oportunidades de trabalho, muitas vezes aumentar a renda, promoção, conseguir mais clientes, etc. E a grande pergunta é, você conseguiu isso que eu prometi e se conseguiu, como que foi isso hoje, né? Como que você conseguiu isso? Leandro, uma coisa que eu sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o curso, é que eu já vi o resultado nos primeiros seis meses. O primeiro resultado que eu tive foi a minha percepção, como eu, na condição de profissional, como eu consegui mudar o meu entendimento, a minha visão do risco químico, como eu consegui passar a visualizar a coisa de uma forma diferente, de tal forma que a qualidade do meu trabalho foi mudando, foi evoluindo. Uma coisa também que eu sempre costumo falar é que, quando isso se refletiu, por exemplo, em documentos técnicos que eu produzo, e lá no início já teve o reconhecimento de um advogado, que viu um laudo meu em um processo judicial, e ele me chamou para ser assistente técnico e disse, olha, a gente nunca viu dentro daqui do que a gente viu um laudo tão bem basado, tão bem escrito, de forma clara, da forma como você fez. Isso foi uma aplicação direta do que eu tive no curso de aprendizado no HOF. Então, a primeira coisa que eu tive ali de diferença foi na minha percepção, e isso depois foi se revertendo em oportunidade financeira, porque isso vai passando, isso é uma propaganda, a qualidade do que a gente faz, o zelo, a metodologia, conforme a gente vai aplicando, isso vai se reverter em reconhecimento que se transforma em dinheiro, obviamente. Ah, legal. E antes de você entrar, você falou que mudou sua percepção. Eu vejo muito isso, Tiago, que as pessoas, às vezes, têm uma percepção, às vezes, mínima dos agentes químicos, das dificuldades. Como que era essa percepção sua antes? Qual que era o problema maior que você tinha quando se falava em agentes químicos? Como que você se sentia? Fala assim, cara, vou ter que trabalhar com os agentes químicos. E agora? Como é que faço? Agentes químicos, para mim, eram inventários de almoxarifados. Eu pegava aquela planilha gigante que tinha no almoxarifado e imaginava, isso aqui é o risco químico. Hoje, na hora de avaliar, por exemplo, eu já não faço uma avaliação sem fazer uma consulta na CGH, para ver o limite, se tem uma exposição de pele. E aí eu vejo hoje matriz de risco, inventário de APRHO. Tudo isso hoje faz parte do meu vocabulário, coisa que não tinha antes, que hoje faz parte do meu vocabulário e da minha prática, principalmente. Porque antes, aquilo que eu tinha tudo numa super planilha, com trocentos agentes que eu transformava aquilo em risco, hoje em dia eu faço uma análise crítica, vejo como que é a atividade, se é sólido, se é líquido, se é limite, vou nessa CGH, tudo hoje passa por um processo de um ajuste fino, uma filtragem de tudo que é feito. Bacana, porque essa é a realidade de muitas pessoas. Cara, eu faço esse negócio do almoxarifado, do inventário de almoxarifado, quase que não sai. É muito comum, né? A gente vê grande parte dos profissionais, até antes de entrar no método, como você faz o reconhecimento de risco? Ah, pega a lista daquilo tudo e sai avaliando, vê se tem limite ou não tem, né? E isso, às vezes, é um gargalo, né? Até, assim, isso você fazia também, por exemplo, nas perícias, vamos supor assim, era um problema, às vezes, que você tinha, uma dificuldade que você tinha durante as perícias, para até saber se, ah, será que da exposição não dá, tem que medir, não tem que medir, isso impactou alguma coisa? Com certeza. Hoje eu já faço uma avaliação, de acordo com o que eu enxergo ali, que eu avalio da atividade, eu já consigo descartar alguma coisa, e eu já não saio avaliando tudo, é igual um maluco lá, e fazer um, às vezes, o custo de um processo acabar ficando maior do que deveria, né? Se eu chegar igual um maluco querendo fazer avaliação, quantificar. Hoje em dia, a avaliação de clínico não é quantificação, a quantificação é uma etapa, uma das etapas lá na frente, a partir do momento que a gente, que hoje eu consigo enxergar o cenário, e decidir se vale mesmo a pena fazer uma avaliação quantitativa, se o meu cenário, ele pede uma avaliação quantitativa ou não, e isso com certeza, isso utiliza, utilização de custo, utilização de tempo, para todo mundo, para mim, para a empresa, para a justiça, para o meu caso, para quem seja. Legal. E, enfim, você já tinha feito algum treinamento antes de agentes químicos? Não, de agentes químicos, especificamente, agentes químicos, eu nunca tinha feito. É porque, o que eu pensava? Eu queria achar, eu vejo muito isso também, qual é o conteúdo que tem naquele pacote que está sendo oferecido? Hoje em dia, na internet, é difícil, né, cara? Todo mundo quer vender alguma coisa, todo mundo tem um infoproduto, todo mundo tem alguma coisa ali para vender, para que quer vender, de alguma forma. E aí, eu comecei a te acompanhar, comecei a ver a qualidade, como que era o conteúdo que você colocava. Eu comecei a pensar, poxa, peraí, esse camarada aqui está dando conteúdo gratuito com essa qualidade, o curso, o curso deve ter, tem promédio, tem uma coisa boa. Eu fui lá e fiz, e foi, voou, superou muito a expectativa. Legal, e até curiosidade aqui, onde que você começou a me acompanhar e começou o método? Foi Instagram, YouTube, Facebook, blog, você lembra mais ou menos? A primeira vez que eu vi um link seu foi naquele grupo de WhatsApp do GTHO. Legal, o Fabrício lá de Diamantina, ele é engenheiro também da universidade, ele me colocou no grupo, nem sabia o que era GTHO, eu falei, toma, é um grupo legal, o pessoal discute umas coisas técnicas bacanas aí, vamos lá então. Eu comecei a acompanhar o conteúdo, alguma coisa ali, uma discussão, e aí eu comecei a ver que tinha uns links, um canal, os links seus do YouTube, aí foi assim, o conteúdo, eu cheguei no YouTube a partir do GTHO, eu cheguei lá. Legal. Bacana. E assim, Tiago, uma coisa que eu fico, eu quero entender um pouco a cabeça de vocês, igual você falou, a questão dos agentes químicos às vezes eram dificuldades, você fala um pouquinho do conteúdo, mas uma coisa assim, não sei se você vai lembrar que já tem mais tempo, você foi lá nos primórdios do método, na Saúl, cara, o que você almejava? Você lembra assim, cara, vou fazer esse treinamento aqui e eu estou almejando tal resultado, você lembra mais ou menos o que você estava em busca? Lembro, com certeza. Eu lembro porque eu trabalho em universidade, né? Dentro da universidade a gente tem uma infinidade de laboratórios, com infinidade de riscos, com infinidade de reagentes. E aí, quando eu comecei a perceber que eu estava, que ele estava tendendo a avaliar o risco a partir do inventário da mão charifada, aí eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada nisso aqui, eu tenho que dar uma capacitada nisso aqui, seria muito fácil alguém passar a pé, não, tem aqui um vidrinho de alguma coisa aqui, de um reagente qualquer, e isso aqui você vai, isso aqui está me dando um altíssimo risco e eu tinha que me capacitar e me preparar para isso. Então, a minha intenção lá no início era entender mais sobre o risco químico para poder avaliar de uma forma assertiva. Bacana. E assim, você já parou para pensar ou já parou para calcular assim se, vamos supor, se você tivesse adiado sua decisão, vamos supor, olha, ah não, não vou entrar nessa turma não, vou na próxima. Quais seriam as consequências para vocês ou quais resultados você poderia ter adiado você obter nesse momento? O que você acha? Cara, eu não sei nem te falar, eu acho assim, eu sempre falo que eu estou onde eu estou hoje porque eu fiz as escolhas que eu fiz na época. Então, as oportunidades, a oportunidade, por exemplo, que surgiu de um escritório de um advogado me convidar para fazer esse assistente técnico naquela época só aconteceu porque eu tinha já estruturado a minha avaliação de risco químico a partir do método. Então, por exemplo, sabe-se lá o que eu poderia ter perdido de oportunidade a partir daí? Sabe? É muito gritante o que eu fiz, mas eu não consigo mensurar nem financeiramente e nem pessoalmente no sentido nenhum, profissionalmente, sabe? Eu estava preparado quando apareceu a oportunidade porque eu fiz o curso na hora que ele apareceu para mim. Isso é interessante você falar, porque isso é um cliente novo, é um cliente que você não tinha, você estava lá e é algo que te ajudou a aumentar o rendimento seu. Você teve um cliente que aumentou, por exemplo, o seu faturamento com perícias, sei lá, quantos negócios depois surgiu a partir desse escritório de advocacia e você atuava como assistente técnico, né? Nessa época eu estava só como perito, nem estava como assistente técnico, eu fui chamado para atuar como assistente técnico sem ainda ser um assistente técnico que fosse trabalhar com assistência técnica recorrente. Eu estava com perícia recorrente, não com assistência técnica recorrente. Então, quer dizer, eu abri um nicho de mercado para mim que ainda não estava aberto. E, assim, se a gente fosse quantificar, depois do método, se você pudesse falar, na universidade é mais complicado, não é tão diretamente resultados financeiros, mas percentualmente você poderia, quanto que aumentou, por exemplo, o seu faturamento a partir do método com essas coisas, conhecimento que você teve, se a gente pudesse falar? Eu diria que eu dobrei o meu faturamento, porque foi uma área que eu comecei a atuar que eu não atuava e que passou a me dar ganhos no mesmo patamar de outras fontes que eu tinha. Então, eu dobrei o meu faturamento a partir daí. Que legal, cara, porque essa questão da pegada financeira, eu gosto de conversar muito com vocês porque é uma coisa que eu não prometo tão diretamente não é um método legal fácil, porque até muito tempo atrás eu ficava muito receoso porque, cara, assim, eu tinha um receio que é o seguinte, cara, eu, Leandro, tenho resultado financeiro com o que eu sei, mas para as outras pessoas terem resultado financeiro, elas têm que aplicar o que eu tinha. Eu tinha muito medo das pessoas não aplicarem o que eu falava. E aí, uma das coisas que eu fui desafiado até para a gente bater esse papo aqui era, cara, e resultado financeiro? Será que se as pessoas aplicarem o seu método conseguem ter essas novas oportunidades, esses ganhos financeiros? E isso que você está me falando é muito legal porque eu acho que principalmente em abrir a cabeça, abrir umas áreas e melhorar a qualidade do serviço e isso consequentemente vira uma bola de neve, indicação, mais trabalhos, mais clientes, mais oportunidades. Com certeza, porque o poder de argumentação que a gente passa a ter, ele fica diferenciado. porque a gente não fala mais no sentido de, por exemplo, eu vou te falar agora como quem vai atuar, principalmente, essencialmente, com perícia também, né? O poder de argumentação, ele muda. Porque o que acontece? Eu passei a ter um determinado tipo de fundamentação no laudo que me levou a ser chamado para poder trabalhar como assistente técnico que passou, isso foi assim, essa argumentação, esse poder de argumentação passou a dar resultado na assistência técnica, porque tinha fundamentação, isso entrava em contraposição, às vezes, algum laudo, por exemplo, que não tinha fundamentação, isso passou a dar um resultado positivo e isso, pera, tende a ser um um efeito cascata, a virar uma bola de neve de bem, nesse caso. Uma coisa chama a outra, né? Não, com certeza, né? E isso, a gente bater esse papo aqui, essa conversa, me abre uma uma mente, né? De uma coisa muito importante, porque, às vezes, eu vejo as pessoas terem uma objeção de falar assim, cara, o método da Galfarce é muito caro, é caro, eu não sei o que lá, e eu não tô aqui pra falar que ele não tem um custo mais elevado, eu não vou falar que ele é caro, né? Porque só desse resultado que você falou aí, ele é interessante, ele tem um custo mais alto em relação a outros treinamentos, né? E assim, cara, o resultado tá explicado, assim, a metodologia, apesar de ser mais cara, foi a que te ajudou, a alavancar seus resultados hoje, a gente poderia falar isso. Certeza, a metodologia, a fundamentação que a metodologia traz junto com ela, ela galgou esses degraus a mais aqui pra mim, porque eu falo que ele não foi, eu investi no treinamento, não foi um custo, o que eu falo assim, o que eu paguei na época do curso, eu já recuperei há muito tempo, o que eu tenho de lucro líquido se a gente for pensar em termos do que eu investi no curso, já superou e muito, muito rápido. E assim, agora é curiosidade minha mesmo, cara, mesmo sendo um curso mais caro, de um valor mais alto, não mais caro, um valor mais alto que a média dos treinamentos aí do mercado, o que que você decidiu me dar um voto de confiança? Cara, primeiro a questão de ser um método, porque quem trabalha com técnica tem que trabalhar com o método, então o primeiro passo, a primeira coisa que pesa é a questão de ser um método. Segundo, o suporte, e você está sempre disponível para dar suporte, que é uma coisa que, assim, eu fiz outros cursos online, e outros cursos de outros treinamentos, e não tem o suporte que a gente tem fazendo o HOF. então o suporte é diferenciado, quer dizer, a equipe que tem ali junto com você também ajuda muito no suporte, isso, isso, isso pesou. Saber que ia ter o suporte também pesou muito para mim, porque me deu segurança, a gente sempre falou o seguinte, a gente quer ser o porto seguro, a gente quer ser o porto seguro, e isso, isso realmente aconteceu, eu paguei por isso, por eu fazer esse porto seguro, porque a gente está aprendendo quando a gente está entrando no curso, é muita novidade, a gente vai dar de frente com o cenário que a gente nunca viu, dá insegurança quando a gente está assim, ah, o treinamento, você faz o treinamento, acabou e vai embora, não, você faz o treinamento, já tem uma bagagem teórica, mas na prática a gente está pegando com o tempo, e na prática às vezes a gente depara com alguma coisa, pô, mas será que isso daqui encaixa em qual conceito ali, essa terminologia significa o que, e a gente vai ter o suporte, e aí esse suporte a gente tem, vai dando mais segurança para a gente fazer até que a gente comece a voar com a própria asa, né? Com certeza, é, eu vejo isso, que é até questão do EAD, às vezes, às vezes as pessoas ainda têm objeção quanto ao EAD, Falam assim, ah, não sei o que, treinamento EAD, agentes químicos, é muita coisa prática, não sei o que, mas o que eu fico pensando assim, eu faço muito treinamento às vezes lá na AIA, nos Estados Unidos, e esse ano, ano passado, principalmente eu fiz EAD, e cara, assim, para mim, a minha resolução de vida agora é fazer treinamento EAD, vou ser bem sincero com você, a minha experiência, tudo bem, assim, eu acho que a gente está, a gente, quando bolou, toda a estrutura de suporte, isso que você falou do método legal fácil, foi bem nisso, a gente tem que estar junto com o pessoal, não é abandonar todo mundo, porque eu sinto falta ainda disso no mercado até americano, eu fiz os cursos lá na AIA, que me custou 400 dólares um dia, e cara, entregou ali ao vivo, entregou, e pronto, entendeu? E aí eles te dão uma gravação de oito horas, assim, você vai lá e assiste, mas para mim ainda é muito melhor, que eu posso voltar e reassistir, mas igual quando a gente coloca aqui no negócio tudo estruturado, com fases, tudo bonitinho, equipe de suporte, comunidade, hoje, eu não penso, meia vez, cara, em treinamento EAD, porque além de tudo, a parte prática ela pode ser filmada, né? E às vezes as pessoas têm aquela objeção, ah, mas eu tenho que encostar no negócio, o treinamento presencial não vai te dar o know-how da prática, você tem que botar o treino em prática mesmo para pegar o know-how, não é? Isso é verdade, e eu te falo até assim, já que você tocou nesse assunto aí, eu sou, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que tem objeção ao online, eu sou muito do presencial, do conversa, do tete-a-tete, eu sou disso, por isso que eu falo com medo, nesse caso, do treinamento, é porque eu tive uma boa experiência que é diferente de qualquer, das outras experiências que eu tive de curso online, por causa disso, a gente tem o cenário, tem lá no curso, você tem um vídeo de um cenário que a gente faz uma análise de uma situação ocorrendo, e a gente faz uma avaliação em cima daquilo, analisa e reconhece risco, e eu acho que um dos pontos-chave para mim é essa questão do reconhecimento do risco ali, sabe, monstros, ali é, a virada de chave ali para mim, eu pessoalmente, foi a primeira que foi no reconhecimento de risco, e eu tenho esse bloqueio com o online, que eu falo, o H.O.F.A.S. não perdeu para o presencial, até porque ele foi tão, o conteúdo do curso e do treinamento ele é tão bom quanto o presencial, com a diferença que eu vou ter o ano inteiro de suporte, e o ano, dois anos renovável, quando você precisa de suporte direto, não uma gravação, você conversa com a gente no grupo dia a dia. Exatamente, é isso mesmo que eu pensei, quando a gente estruturou, a gente não pode ser só mais um, o que vai diferenciar aí, e o que eu via muito de treinamentos, inclusive treinamentos EAD, e você focou num ponto muito chave, Tiago, que me faz refletir muito, quando eu comecei a fazer alguns treinamentos de agentes químicos aqui no Brasil, o que eu mais sentia dificuldade, era assim, eu ia fazer treinamento, o instrutor, a única coisa que eu sabia falar era coletar amostras, ah, para você coletar amostras você vai montar uma bomba aqui, você vai usar esse amostrador, esse negócio, eu falei assim, cara, o problema não é coletar amostras, coletar amostras é a coisa mais fácil que existe na higiene ocupacional, na boa, eu quero saber o que tem de risco no ambiente, e eu não achava esse treinamento aqui, hoje assim, a maioria dos treinamentos que eu vejo, pelo menos, não sei se você tem essa percepção no mercado também, é assim, é ensinando o cara a ser só mais um coletor de amostras, você vai ali fazer mais um mesmo, não sei se você percebe a mesma coisa assim. Percebo, com certeza, até um, não sei se, o Thiago Guimarães, que é aqui da região, meu parceiro aqui, ele é parceiro de, a gente fechou parceria, por exemplo, quando eu tenho na perícia fazer um levantamento, quantificação de algum agente, eu converso com ele, a gente troca ideias, a gente fechou uma parceria bem bacana aqui, que a gente vai trabalhando, discute, e ele também é aluno do método, né? Então, assim, o nível da conversa, a gente, hoje em dia, pelo nível da conversa que a gente tem, a gente está de conversar com outro aluno, quando eu converso com outro profissional aqui da região, a gente fica pensando, nossa, olha a cabeça da pessoa como que é presa às vezes numa NR, ela quer, assim, ela quer ser, igual você fala, o mal necessário, só, qual que é o seu argumento para poder fazer um programa na empresa, é obrigação legal, cara, é o mal necessário, é o argumento dele, é esse, até o nível da conversa diferente, com certeza, cara, e essa questão da valorização profissional, para ter os resultados que você teve, e é muito engraçado, se a gente fosse falar, porque quando você entrou num método, sua função primordial, igual você falou, cara, era o funcionalismo público, que a ascensão independe um pouco do resultado, não totalmente lógico, mas, como se você tem uma empresa, a sua qualificação, você consegue trazer esses resultados talvez mais rápido, talvez uma promoção para quem está no CLT, e aí, na hora que você me falou, cara, agora que você conseguiu dobrar o seu, vamos supor, a sua entrada de dinheiro, vamos colocar assim, não vou falar faturamento, porque você tem a parte do seu salário que vem da universidade, mas assim, os seus ganhos, isso é muito interessante, porque eu fico muito feliz com isso, cara, porque você é um aluno que desenvolveu muito, aplicou, eu falo assim, cara, eu levo conteúdo para vocês, eu estudo aqui, levo o que eu vejo em todos os lugares, que vocês aplicam, e você achou essa oportunidade fora, mesmo sendo funcionário, né, da universidade, e teve esses grandes financeiros na área, porque é sensacional, cara, eu só tenho que te dar parabéns mesmo, eu fico feliz demais por esse resultado seu mesmo, sabe? E eu tenho que agradecer, porque eu falo assim, o ganho não é só no que eu tive na minha profissão, no meu rendimento, o que eu tive no meu trabalho, no meu tempo, vamos dizer assim, até eu falo o seguinte, a gente agora vai vir no PGR, o GRO que a gente vai ter que trabalhar, tem que ter muita responsabilidade para mexer com isso, e eu penso muito o seguinte, quando eu estou dentro do serviço público, eu tenho que ter responsabilidade, porque é dinheiro público que está ali envolvido, eu não posso ser um maluco que vai ver um inventário de almancharifado e falar, vou com o nome fazer uma licitação para contratar uma empresa para me enviar quantificar isso tudo aqui, cara, tem muita responsabilidade, principalmente porque o dinheiro não é meu, é um dinheiro que é público, imagina, eu não saio quantificando isso tudo aí, quantidade de dinheiro que eu empurrá-lo, não, a gente não prepara. Imagina, eu que sou químico, sem entrar no laboratório das aulas experimentais de químico, eu vou medir tudo aqui agora e tal, cara, seria milhões e milhões torrados. eu queria falar que é por isso que você deve estar percebendo desde um movimento dos engenheiros de universidade entrando no método de vez em quando, eu sou um estudiante, a gente tem um grupo estudiante nacional dos engenheiros de segurança das instituições que ensinam, engenheiros e técnicos de segurança, e aí às vezes o pessoal chega lá, eu quero uma indicação, alguém já fez algum curso e tal, alguém indica algum curso, eu estou querendo aprofundar na parte de avaliação de a gente estudar. Olha, faz esse curso aqui, Leandro Magalhães, é um curso que vai te dar uma base muito boa, você vai mudar a sua percepção de muita coisa, e aí vai entrando, gente, quando vai entrando uma pingada aí, você vai... Não, sempre tem uns aí, eu tenho água ali. Eu tenho só que te agradecer. Cara, e para mim é sensacional, sim, essa valorização, eu gosto de falar, eu vim, esse escritório de advocacia, é um nicho interessante que eu acho que talvez o pessoal que atuar como perícia, ter essas parcerias, às vezes escritórios de advocacia que atuam na área trabalhista, isso é muito bacana, essa experiência aí com isso mostra que é um nicho de mercado e, cara, se você passar segurança, o advogado não quer um problema, ele quer um resolvedor de problema, de pouco você foi para esses caras, imagina o que esse cara falar te elogiasse de surpresa que você nem esperava, isso deve ter sido sensacional. É muito bacana, a sensação é gratificante, perceber que o que você se propôs a fazer, o que você se propôs a ser em termos de qualidade, de capacitação, isso começar a vir de fora um reconhecimento é muito bom, é muito bom. E não só trabalhista, previdenciário também. Verdade. O pessoal previdenciário tem me procurado alguns também e tem aparecido oportunidade nessa área. Tanto que eu fiz, eu estou fazendo uma pós-graduação, né? Eu não estava sabendo se eu estava fazendo pós-graduação. Terminando, eu gosto de direito previdenciário. É mesmo? Porque a legislação previdenciária é mais parte legislativa que a técnica, né? A técnica ajuda, mas, cara, tem altas brechas ali que é bom o pessoal dominar esse assunto, né? Eu comecei a fazer, mas eu estou fazendo três pós-graduações agora simultaneamente na área do direito. Estou fazendo direito previdenciário, direito acidentário e uma outra também de compliance trabalhista. Então, eu acho que eu vou tentar fechar ali um pacote bacana para poder entender essa parte. Nossa área acaba lidando com muita gente, com muita área, uma área muito, muito disciplinar. Na higiene ocupacional, você conversa com o direito, daqui a pouco você conversa um pouco com a contabilidade, você conversa com a medicina, conversa com todo mundo ali, você está no meio ali que até pouco tempo atrás era aquele limbo que todo mundo tinha alguma relação mas que ninguém queria ninguém queria ser responsável, né? Era aquele cachorro com dois anos morre de fome, né? Tipo isso. É, aí ficava aquela coisa largada. Hoje em dia começa ali ter um conteúdo, uma coisa mais qualidade, mas me dá no paradigma ali. Ah, show de bola demais. Tiagão, cara, eu só tenho que te agradecer. A conversa foi muito boa. Obrigado por ter cedido esse tempo aí pra gente bater um papo e demonstrar esses resultados que você teve e muito bacana. Espero que as pessoas conheçam a sua história e vejam que, cara, é possível fazer a diferença nesse mundo, ser valorizado e conseguir muitos resultados pra sua vida e pra sua carreira, cara. Parabéns e brigadão por ter cedido esse tempo aí pra gente bater um papo. Ok, cara, sempre um prazer. Precisão, sempre que eu tô à disposição. Só um detalhezinho que às vezes começa que às vezes empolga na hora de falar. Agora que eu falei, por exemplo, ah, eu tô aqui com o Thiago, o Thiago do Maranjo, alto nível, o nosso nível de conversa ali é alto nível e às vezes fica parecendo que a gente tá desmerecendo os outros profissionais, né? Quer dizer, a gente conversa com os outros ali e não, a gente não desmerece os outros profissionais. Os colegas, eles só têm, às vezes, a percepção ainda não conhecer o HOFA. Cara, e eu acho assim, Thiago, eu vou ser bem sincero com você, não é desmerecer não, mas aí às vezes as pessoas podem até me achar às vezes meio rude, alguma coisa assim, cara, mas tem hora que dá preguiça, cara. Assim, quando você pega, assim, e eu vou ser bem franco aqui, né? Que, cara, na hora que eu pego, eu vou conversar com profissionais da área de segurança de trabalho, que a única coisa que eles sabem falar é salubridade, salubridade, NR15, na área de agentes químicos, eu vejo quão limitados eles estão, quanto eles estão precisando abrir a cabeça, né? E dar os próximos passos, é isso que você falou, não, acho que não é prepotência nem arrogância, não, mas assim, cara, o jogo tá em outro patamar, cara, eu acho assim, algumas, eu tenho muito orgulho da comunidade ali, que tem hora que eu olho umas discussões, eu falo assim, caraca, cara, o nível tá, a baliza tá lá em cima, cara, e assim, tanto é que você não vê esse nível de discussão em quase nenhum grupo de WhatsApp liberado aí, é exclusivo, a galera, o nível tá muito alto mesmo de discussão e resolver problema e não tem perguntinha boba mais, né, cara, pergunta de alto nível, assim, padrão, você fala assim, cara, esses caras estão resolvendo o problema das empresas, com certeza. Ao mesmo tempo que a gente vê que o pessoal que entra, às vezes, tem uma pergunta mais teórica, às vezes, uma pergunta mais da base ali, e o pessoal vai e responde numa boa ali, a comunidade é bacana muito, né, todo mundo conversa ali, desde o mais alto nível até quem tá ali começando consegue entender e acompanhar o assunto, né. Com certeza, e a paciência, né, se a pessoa, às vezes, elas têm liberdade de falar, ah, não entendi o assunto, a gente vai lá, explica, eu tô lá, a equipe tá lá, todo mundo pra dar o suporte. Verdade. E tem que ser outra coisa também, não é questão de menos, até porque eu, a gente, a gente tá sempre aprendendo, né, hoje eu tô num patamar, mas eu falo, eu subi um degrau, um degrau só, mas o primeiro é mais difícil, aquele um degrau que vai levar pra mais um, outros degraus, né. então, cara, eu tenho muito pra aprender, tem muito caminho ainda pra trilhar. É isso aí mesmo, então, cara, brigadão mais uma vez, parabéns pelos seus resultados e fico feliz demais por tudo que você alcançou aí. Falei, tamo junto. bem.